. 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 Esse cara você é trofórdia, eu preguntei que tá genuinho. Ele clama pra caralho. Não, eu não reclamo, faltando um transo só. Eu falo a verdade não, brasileiro. Você não vai na festa da árvore? Eu vou, um dia eu vou. Olha se não tá aí, se não tá aí. Nossa! Ô tio, tem uns vagões aqui, ninguém me avisa. Vou pôr uma placa, fiz boas. É. E é do vovô, viu? Ele não tá aqui. Mas ele volta. Ele tem que voltar. Ele faz o... Tem que ir pra me dar. Você acha que foi o quadro do Marcelo? Não. Não deixa que tá soprando no chão. A nele é dia verde. Ó. E hoje? Hoje você não vai vir, né? Hoje eu vou sair. Não. Não é da sua conta. Não é nem certo, né? Você não vai. Nossa, quantos clubes você tem aqui? É, você não vai, filho. Porque você é pequenininha. Olha! Eu vou te bater, viu? Não, eu vou comer uma pizza com uma amiga minha. Você fica. Fica com o bobo. Puta. 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 Eu vou comer pizza com uma amiga minha. Eu vou comer pizza com uma amiga minha. Entendeu?